Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos, naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade, vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que veres e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura, nós encontramos o elogio dos homens maravilhosos que caminharam pelos caminhos do Senhor. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados, através das gerações. Talvez não tenhamos homens, mulheres famosos na nossa descendência. Talvez encontremos somente pessoas muito simples. E aí que está. Essas pessoas tiveram uma incisão maravilhosa na nossa vida. É uma coisa inesquecível. Pai, mãe, avô, avó, quanto eles deixaram em nós. Quanto eles plantaram em nós. E eu uso plantaram, porque é como plantar uma coisa que depois brota e vai em frente. Vim e dá frutos. Frutifica na nossa vida. Estes são os homens de misericórdia. Bonito. Estes são os homens de misericórdia. Seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes. Seus próprios netos são a sua melhor herança. Ótimo para nós. Eles permanecem com seus descendentes. Permanecem. Morreram. Mas permanecem com seus netos. Seus próprios netos são a sua melhor herança. Maravilhoso. Seus netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças. E graças a eles, também seus filhos. Outra coisa muito importante está dito aqui. A descendência deles mantém-se fiel à aliança. A aliança com Deus. E graças a eles, também os seus filhos permanecem na aliança com Deus. Também os seus filhos permanecem na aliança com Deus. Sua descendência permanece para sempre. E sua glória jamais se apagará. Mesmo mortos, nós dizemos, eles falam. Eles estão conosco. Eles intercedem por nós. Eles pedem. E é a coisa mais importante. Seus corpos serão sepultados na paz. Agora, e seu nome dura através de gerações. Dura através de gerações. Quantos de nós temos, além de avós, bisavós. Mas hoje nós podemos colocar também nessa missa, nossos tios. Quantos tios nós tivemos? Que tiveram uma incisão maravilhosa na nossa vida. Sua descendência permanece para sempre. E sua glória jamais se apagará. Seus corpos serão sepultados na paz. E seu nome dura através das gerações. Os povos proclamarão a sua sabedoria. E realmente, vocês têm as pessoas da sua família? Eu vejo, por exemplo, a sabedoria do meu pai naquela simplicidade dele de pedreiro. Mas, ao mesmo tempo, a simplicidade da minha mãe. Que era sábia, sábia, sábia. Tanto assim que, quando eu estava próximo à ordenação, no seminário, quinta-feira, à tarde, era folgado. Eu não duvidava, não. Eu pegava o ônibus, ia lá para casa, que era longe, para estar com a minha mãe, para ouvir a minha mãe, para deixar que ela falasse, posso dizer, quanto ela contribuiu para a minha ordenação. Cada um de nós pode falar assim. Ordenação, namoro, casamento. No evangelho nós encontramos Jesus dizendo, Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Claro, as pessoas tinham olhos, as pessoas tinham ouvidos, mas havia aqueles que não viam, aqueles que não olhavam. Em verdade, eu vos digo, muitos profetas justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Claro, aqui Jesus fala realmente de homens grandes mesmo, na raça de Israel. Mas nós podemos dizer isso a respeito de pessoas das pessoas da nossa família, que contribuíram muito. E eu tenho certeza que haverão de contribuir muito na nossa vida. Em verdade, vos digo, muitos profetas justos desejaram ver o que vedes e não ouviram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, e sempre a louvada.